Fala, meus queridos! Belezinha? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Carenagem E hoje, galera, a gente tá aqui com a Factor 150, uma das queridinhas do Brasil E a gente só tá aqui com ela hoje por causa da nossa parceria com a Huarta Motos A melhor loja de motos aqui da região, oficina, vende moto, troca moto, compra moto Cara, se você tá procurando fazer negócio com uma moto e mora aqui na região de Porto Belo, Bombinhas e Itapema Vem falar com os caras que os caras são fera demais, beleza? Gente, vocês não têm noção, eu me apaixonei por essa moto, eu me apaixonei Cara, que moto fantástica! Eu nunca tinha andado com uma Factor, foi a primeira vez Eu acabei de gravar o teste de aceleração com ela, se quiser ver já vai estar aí no canal E, cara, ela anda muito bem, é uma moto muito completa, muito confortável O banco dela, rapaziada, cara, é muito, muito mais confortável que o da Phaser Que o da Phaser 250 que eu tenho, né? Ano 2013 A moto é muito boa, vamos dar uma olhadinha aqui no painel dela Olha como o painel dela é completo, galera O painel dela tem mais funções que o da... Olha só, olha que legal Quando tu liga, ó, ele faz uma animação muito legal Moto em funcionamento Ele tem... Olha só, galera, que incrível Ele tem indicador de marcha Ele tem o velocímetro digital Ele tem o... Rotações do motor por minuto Digital, tanque, medição, né? Do tanque de gasolina Digital, odômetro, cara Muito completa E quando a gente anda, ela tem a função eco também Pra mostrar se tu tá pilotando de uma forma econômica ou não Completa demais, demais, tá, galera? Ela tem freio a disco na roda da frente A roda dela já não é aquelas rodas raiadas É essa roda de liga leve mais bonita Tem freio a disco na frente Atrás é tambor Como normal dessa categoria, né? O motor dela aqui, ó, foi pintado em preto Acho que não é... Não sei se é original, assim Ou se foi da... Ou se foi ali o pessoal da Warta Motos que pintou Fez uma pintura pra ficar com um acabamento mais bonito Não tenho certeza se é original Mas tá muito, muito bonito E essa aqui pode ser sua, hein? É só passar aqui na Warta Motos Vamos lá Vamos dar uma volta com ela Cara, ali pelo teste de aceleração Eu já consegui perceber que essa moto Ela anda muito bem, galera Pra 150 Depois vocês têm que conferir lá a aceleração A velocidade máxima que ela alcançou Mas pelo menos aqui no painel Eu acho que ela chegou em 117, 118 Vamos ver se no GPS chega perto disso mesmo Mas pelo painel ela anda muito bem Olha ali, ó, estamos ali em primeira marcha E... Vamos dar uma volta com essa maravilha Cara, que motinho boa Eu tô muito impressionado Muito impressionado Se tu tá pensando em comprar uma Eu já te digo de antemão já Pode comprar Que moto fantástica Ela é muito econômica O banco dela, meu Deus, cara O banco dela é muito macio, cara Nem parece uma... Uma moto de entrada Muito confortável Bah, eu tô admirado Eu sou suspeito pra falar Porque eu sou fanboy da... Da Yamaha, né Mas, cara Que motinho bonita Motinho econômica Anda muito legal Painel completo Olha Tem indicador de marcha, cara A minha Phaser A Phaser 250 2022 Não tem Nem a Twister 250 2022 também não tem E uma moto De uma categoria inferior Tem, cara Painelzinho completo Bonito A motinho é show de bola A motinho é bonita pra caramba Olha esses detalhes aqui De carenagem Cara Nessa cor vermelha Meu, eu me apaixonei por essa moto De verdade Não é da boca pra fora, galera Vocês sabem que Quando eu não gosto da moto Eu falo Que azar Eu falo sempre o que eu sinto aqui E essa moto me surpreendeu Mesmo Agora, assim, ó Se tu tá pensando Se tu tá vendo esse vídeo Provavelmente é porque Tu tá considerando Comprar uma Factor, né Ou tá só querendo se informar Mas, assim Vamos lá Pra quem que a Factor é? Tá? Qual que vai ser o seu uso Com a Factor? Isso que você tem que pensar Tá? Ah, tu só vai usá-la pra trabalhar? É só pra se deslocar? Pra ir pro trabalho? Pra voltar? Ou pra... Motoboy? Ótima moto Perfeito Ah, Thiago Eu tô pensando em usar ela Pra ir pro trabalho E de vez em quando Pegar uma estrada Cara, é aí que começa O negócio Essa moto Não foi feita Pra estrada Tá? Ela é uma moto Pro uso urbano Tá? Não é indicada Pra pegar estrada Ah, mas eu conheço Um fulano lá Que Com uma Honda Pop Viajou 5 mil quilômetros Então como que essa aí Não dá pra pegar estrada? Galera Pegar estrada Tu pode pegar até de patinete Se tu quiser Pode comprar um patinete No I-99 Passa aqui, ó Nesse I-99 aqui Compre um patinete De 50 pila E viaja 5 mil quilômetros Não dá também? Não dá É sempre possível Mas vai ser bom? Vai ser uma boa experiência? Não vai Vai ser perigoso? Vai Então é isso que a gente Avalia Quando a gente fala Que a moto Ela não é própria Ela não foi feita Né? Ela não tem segurança Pra estrada Gente, pneu é fino Velocidade máxima real Real dela Deve ser uns 100 No máximo 105 quilômetros por hora O painel sempre marca mais Então como é que tu vai viajar Com uma moto assim, cara? Imagina Se tu tiver garupa mesmo Cara Imagina Tu tá atrás de um caminhão, tá? Tu tá ali A 100 por hora Tu chega num caminhão Tu não tem potência Pra ultrapassar ele, cara Tu fica pra sempre Atrás do caminhão Ou tu vai pegar uma subida A moto não aguenta Ficar nem 100 quilômetros por hora Entendeu? É isso que a gente fala Dá pra viajar com ela? Dá Vai a oitentinha Aceita Tu tem que aceitar Entendeu? Se tu quer viajar com esse tipo de moto CG V-Factor Tu tem que entender que A tua realidade vai ser essa Entendeu? Tu vai pra estrada Vai sofrer, cara Não adianta Dá, dá Mas vai sofrer Ah, mas eu só vou pegar rodovia Por 10 quilômetros Eu só vou trabalhar Pra trabalho, né? Pra ir pro meu trabalho Eu preciso pegar Uma rodovia ali Um pouco Ainda não indico Mas Ok Tu tem que aceitar A realidade da moto Entendeu? Se tu aceita a realidade da moto Se tu aceita o propósito da moto E pra ti tá ok Fechou Então vai firme Mas não é recomendado É possível É É recomendado não Mas Que moto Fantástica, tá galera? Moto é muito boa Pra cidade Perfeita Perfeita Tem tudo Tem freio a disco na frente Ela é muito econômica Eu já vi gente fazendo aí Mais de 40 quilômetros por litro Com essa moto É um absurdo, cara E aí Yamaha, né? Yamarrazinha Factor 150 Inquebrável Pode comprar uma usada Pode As chances de tu Eu vou fazer um vídeo, rapaziada Logo, logo Eu vou postar aí no canal Sobre como comprar motos usadas, tá? Dicas de como comprar motos usadas Se tu tem interesse Já se inscreve no canal Pra não perder esse vídeo, tá? Mas As chances de tu pegar uma Factor E ela Dar pau no motor Por exemplo São muito baixas Porque o motor O dono tem que ter Avacalhado muito com a moto Por exemplo Essa aqui, ó 39 mil quilômetros Cara Esse motor aqui No mínimo No mínimo No mínimo 100 mil quilômetros Sem tu fazer nada Só trocando óleo, tá? Então... Então só depende Da manutenção Do dono anterior Claro Ela tem que trocar o óleo Certinho com o manual Essa daqui Eu não sei se é de mil em mil Ou dois mil em dois mil Mas tu tem que... Olha o helicóptero aí, galera Pô, louco Ó lá Barulheira Então assim, galera Eu não sei se no manual dela tá... Se essa moto aqui é de mil em mil Ou se ela é de dois mil em dois mil Mas cara Se tu troca o óleo Dessa moto certinho De mil em mil Ou dois mil em dois mil Que seja Como tá no manual E bota o óleo certo Acabou, cara A moto dura 100 mil quilômetros Não interessa o uso que tu tem Tá? Então pode comprar sem medo É uma moto muito durável Muito boa Mecânica Super confiável E barata, né, cara? Estraga um negócio É baratíssimo Não tem moto que... É mais barato que isso Só bisel eu acho que vai ser mais barato Que esse tipo de moto aqui Dessa categoria Porque é tudo muito barato Consumo é barato A mecânica é barata Ela anda muito bem Cara, o desempenho dela é de verdade, galera Me surpreendeu no teste de aceleração Como eu disse Eu não sei qual que é a velocidade real dela Mas eu acho que de painel Ela pegou quase 120, tá? Quase 120 No nosso teste de aceleração Não é a velocidade máxima dela Mas no nosso teste Ela quase pegou 120 Me surpreendeu Mas tem que ver no GPS Como que vai ser a velocidade real dela mesmo Mas ela... Olha aqui, ela tem, ó Ela anda bem, cara No trânsito Uma moto bonita Leve Cara, moto perfeita Pro dia a dia, cara Banco muito confortável Se tu tá pensando em pegar essa moto, cara Pega Sério Pega que tu não vai se arrepender Beleza? O único ponto negativo Dessa moto pra mim Mais sério É que ela não conta com ABS Na roda da frente O que é um ponto negativo Já é uma moto de 2020 Poderia ter O freio ABS na frente, né? Tem o disco Mas não tem o ABS Até a Yamaha Flu Agora que acabaram de lançar, né? A 125 Ela já vem com ABS na frente, cara Super legal, cara Iniciativa Super legal Parabéns pela Yamaha Ah, mas não tem atrás, Thiago Só na frente Cara, mas tá ótimo, cara Ela tem o freio disco na frente Com o ABS E atrás é tambor Ok A roda da frente É a mais Que tem mais perigo, né? Na hora de ir O que me irrita É as montadoras Colocarem disco Nessas motos super novas E não colocarem o ABS, cara É segurança, cara Segurança é um ponto Que pesa muito pra mim E essa moto não tem Então seria o único ponto negativo Assim, mais forte dela Pra mim Tá? Que na hora de comprar uma moto Desse ano, né? Uma moto 2020 O que eu espero Cara, painel completo Tá ótimo de painel Indicador de marcha Muito legal Moto bonita Design super atual Anda bem Confortável Econômica Só ficou faltando esse ponto Que é segurança, né? Ela tem o freio disco na frente Ok Mas ficou faltando O módulo de ABS, né? O ABS é muito importante Pra segurança É só isso que Pesaria contra Na hora de pegar Uma dessa Na minha opinião Mas se tu é um motoqueiro experiente Sabe como frear Tem a manha E quer uma dessa, cara E tá de olho numa dessa Pega sem medo Que tu vai ser feliz Eu te garanto, cara Tu assistiu esse vídeo Até aqui, cara Pelo amor de Deus Se inscreve no canal Vem fazer parte Da família carenagem Deixa o gostei Comenta alguma coisa Comenta que moto Tu quer que eu grave O que tu quer que eu faça Quem manda no canal São os inscritos Beleza? Então comenta aí embaixo O que tu quer que eu faça O que tu quer ver Que moto tu quer ver E tamo junto Até o próximo vídeo Fui!